Para muitas pessoas, a ciência é a ignição para que uma sociedade avance e evolua. Para outras, é a razão de dúvidas, teorias conspiratórias e negação dos fatos. Terra esférica seria uma fraude, na verdade, não corresponderia à verdade. Para entender mais um pouco sobre o motivo pelo qual parcelas da população mundial têm dificuldade em acreditar em fatos científicos, nós iremos contar com a participação de alguns professores, filósofos e influenciadores. Nós temos que basear nos argumentos científicos. É a ciência que tem que apontar os caminhos. Onde é que são os pontos em que a infecção se transmite mais depressa? De que maneira? E se lavar a mão ajuda? Nós temos que separar as pessoas? Isso é a ciência que tem que dizer. É a epidemiologia que vai definir. E nós temos que ter a ciência como um norte. É ela que vai dizer que direção nós vamos seguir. Um estudo de 2015 da American Academy of Political and Social Science reflete sobre o porquê as pessoas não acreditam em evidências. Por exemplo, pesquisas científicas em áreas como as células-tronco ou pesquisas de vacinas geralmente têm amplas implicações para valores, normas ou crenças religiosas individuais. Quando a ciência moderna iniciou, mais ou menos, com a obra de Descartes, como o Matthew e Francis Bacon, eles partem, especialmente Descartes, de um princípio que é o princípio científico, que é o ceticismo metódico. Ou seja, eu duvido. Eu acho que pode estar errado. Eu faço a pergunta que o Cortella adora, meu amigo, será? Essa é a pergunta cética. Essa é a pergunta que faz a ciência avançar. E a ciência, então, nasce como um método de dúvida. Um método para eu chegar a um objeto através de perguntas bem formuladas, hipóteses, experiências. Eu acho que as pessoas, elas querem acreditar no que elas querem acreditar. Quando a ciência desenvolve um smartphone, quando ela desenvolve, sei lá, uma cadeira de rodas elétrica, coisas que são eficientes para as pessoas imediatamente, a ciência é uma coisa incrível, uma coisa maravilhosa. Quando ela explica alguns aspectos que as pessoas tinham dúvidas e aquilo parece ser mais confortável, as pessoas costumam ter uma grande aproximação com a ciência. Quando a ciência bate de encontro com algo que traz conforto para elas, geralmente vai, exemplo, a fé religiosa, algum preconceito que elas tenham e que elas achem que é vantajoso, ou que, enfim, traz para elas algum conforto ou mental ou material, aí a ciência não presta. Uau!